Naquela coleção toque pra vocês da New Era Mano, aguardem Um boné mais toque que o outro, rapaziada Muitas peças aí da L.A., tá? New York Yankees aí Aquelas camisetinhas diferenciadas Vai estar chegando aqui, listira pra vocês, tá bom? Então, tamo junto Macho, vai pra cima Mais uma coleção da New Era aí E o João vai dar uns contos pra nós, né, João? Fala aí Opa! Tá na mão Macho Outro concedido Eu achava isso pros L.A., nesse tom aqui Só que, mano, vou forma pra caralho Os para-corte, é? Nesse tom Tipo assim, esse tom aqui, realmente Ficou bem, não tenho medo com tudo É que não é ter esse hábito de querer combinar com Combinado com ele É um tênis mesmo, vamos Eu quero um tênis com a tonilidade verde A gente tem o logo 1 O 2 Que eles usam pra dentro e pra fora de casa E o logo tradicional da cidade Com escrito Uma modelagem 950 Com uma mistura de 39 A chave, vai pra loja Se você reparou também, a gente abriu mais times, né? E uns times também não tão Não tão assim, que vem despontâneo Tipo, a gente pegou os mais comerciais, certo? Tipo, a gente pegou os mais comerciais Tempo, a gente pegou os mais comerciais